Eu queria, em primeiro lugar, dizer que nós estamos muito honrados de ter você aqui, Yamandu, na FIU. É uma coisa assim inusitada, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Nós estamos super felizes e honrados de ter você aqui. O Yamandu é um astro que brilha mais do que qualquer estrela do céu e ele é um orgulho nosso, um orgulho dos brasileiros pela dedicação dele, pelo carinho que ele tem com a música e pelo que ele representa para nós. Eu vou ler um pequeno texto que nós preparamos em inglês que fala um pouquinho sobre a história do Yamandu e depois eu acho que nós podemos ter, junto com o Jim, que está acompanhando e que é o responsável pelo Rhythm Foundation, é a pessoa da arte e da música aqui no sul da Flórida e também estou muito contente de ter você aqui conosco. Muito obrigado. E que isso aconteça mais vezes, nós precisamos fazer mais eventos desse tipo, com a música do Brasil, com a arte do Brasil, com o cinema. E muito obrigada por ter dado a nós essa oportunidade. Então eu vou ler um pouquinho sobre Yamandu Costa. Yamandu Costa é um world-renowned 7-string guitarra virtuoso. Você vai ouvir ele falar sobre a 7-string guitarra, que é o que ele faz e o que ele faz em sua vida em música. Por seu fenomenal técnico skills, e você vai ver que eu não estou mentindo quando falamos sobre fenomenal técnico skills. e a deep emotional connection to his music. Com a sua constante performance schedule, collaborations, e popularity, ele é widely credited para revising traditional Brazilian guitarra, guitar music, e a rhythm que é muito typical de Brasil, chamado chorinho. E você vai ver o que é chorinho. Ele começou a estudar guitarra at the age of 7 with his father, Algasir Costa, leader of the group Os Fronteiriços, and mastered the instrument after studying with Lúcio de Anel, an Argentino virtuoso who lived in Brazil. At the age of 15, just a short time ago, influenced by the music of Hadamé Zinhateli, another great musician in Brazil. He began to study the music of other Brazilians, Baden Powell, Tom Chodin, Rafael Rabino. Costa's primary instrument is the violão de sete cordas. É um violão, famoso violão de sete cordas. Esse seu tem sete cordas aqui. Eu também. Vamos contar de novo. Vamos contar. Vamos ver. His musical creativity flows freely exploring the depth of his guitar across a board range of styles including chorinho, bossa nova, milonga, tango, samba e chamamé. E Amandu Costa is currently the most traveled Brazilian musician in the world playing in countries across the globe. His 2010 Luz da Aurora is a CD with Hamilton de Holanda who is a Brazilian bandolinist known for his mixture of chorinho and contemporary jazz. Phenomenal. Was nominated for the Latin Grammy and in 2012 he was awarded the Cuba Disco International Award for his CD Magua and Honorable Mentionete Alba Awards for his CD Liga. So you have to hear now. Words do not describe what this gentleman plays. Muito obrigado. Obrigado, Lucia. Obrigado, Lucia. Obrigado. Ok. Vamos começar aí, Amandu. Então, esse vai ser um bate-papo informal. Eu conheço o Amandu já há muitos anos e a música dele é fenomenal, como a professora Augusta diz. E esse realmente é um encontro informal, a gente tem uma amizade já com o FIU, com o LACC aqui de muitos anos, de artistas de vários países. O Gilberto Gil já esteve aqui, artistas da Colômbia, do Haiti e tudo mais. E a gente aproveitando essa viagem aqui do Amandu para os Estados Unidos, ele está a caminho de Boston, deu uma paradinha aqui, a gente aproveitou essa visita. Então, Amandu, a gente queria que você falasse primeiro essa preparação que você fez aí, uma coisa tipicamente gaúcha, porque não começar por aí, explicar isso. Marijuana é muito... A primeira coisa, a apologia. Isso é um mate, é um mate. Você não entende em português? Não é problema? Não é problema? Não é problema. Isso é um mate-ti, é, você sabe, é típico do sul do Brasil, Argentina, Uruguai. Uruguai é uma tradição, é um ritual de... algumas horas do dia, quando você tem uma reunião, ou alguma coisa importante, você prepara esse chá e divide com as pessoas. Então, é muito bom pra isso, pra gente bater papo, ter a companhia do mate. É uma tradição muito social, quando você está com amigos, ou você tem uma reunião importante, ou você prepara um mate e performa. Então, se a gente não começa com música, então vamos tocar uma, e aí a gente fala um pouco dos estilos de peredas, 17 horas. ago, eu tinha aprendido com música, Amém. 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 Maravilha. Maravilha. Qual foi o nome dessa música? Não existe. É uma música para esquentar um pouco, né? É uma improvisação em cima de algo muito tradicional, né? De harmonias de música tradicional. Então... E você começou nesse mundo de estilos bem gaúchos, bem do sul do Brasil, né? Chamamé e esses outros estilos. E você foi descobrir o Choro só bem depois, né? Como é que foi essa evolução sua de estilo? Eu nasci numa família de músicos no sul do Brasil. É um estado que faz fronteira imediata com o Uruguai e com a Argentina. Um lugar que se chama Rio Grande do Sul. E meu pai tinha um grupo musical, chamava-se Os Fronteiriços. Era um grupo que animava bailes, animava festas populares, como rodeios. Então a gente tocava música regional, né? Música local. E meu pai era muito apaixonado pela música da região toda. Música gaúcha que chegava. Tangos, milongas, chamamés, candombi. Toda música Uruguai e Argentina que chegava na minha casa era influência direta na minha formação. Um pouco depois, com 12, 13 anos, eu comecei a conhecer mais a música brasileira, de fato. A música do Sudeste que é feita no Rio de Janeiro, o samba, o choro. E me apaixonei novamente, enfim. E a cada música nova que eu vou encontrando, eu vou me apaixonando. E eu estava falando agora com o Federico. Exatamente isso. Nós temos a presença aqui do Federico Britos, que está aqui conosco hoje. Obrigado. E esse é o privilégio, né? De você aprender sempre algo novo e procurar sempre alguma coisa nova. Poder tocar músicas de lugares diferentes é como você visitar esses lugares. Essas sensações. Então, a partir dos meus 12 anos, eu comecei a tocar mais. Badino Pálvaro, Bossa Nova, mais a obra do Badin, especificamente. Enfim, o violão brasileiro, a linguagem do choro, foi uma coisa que eu comecei a pesquisar. E hoje em dia, eu sou uma mistura disso tudo. Dessa música latino-americana que eu me criei fazendo e dessas coisas que eu fui aprendendo durante a minha vida. Eu sou um músico extremamente intuitivo. Eu não tinha formação acadêmica nenhuma. É muito engraçado eu estar aqui hoje, né? Uma universidade falando. Eu deveria estar bem quieto. Mas a minha formação foi na estrada, ouvindo. Ouvindo as pessoas e as situações, tendo que me ajeitar dentro das situações. Tocando em todo tipo de lugar. Puteiro. É... É verdade. Carnaval. É... Para a gente muito culta, para a gente muito ignorante. Tudo. Tudo, um pouco de tudo. Tudo se aprende, né? E isso é muito bom, né? Porque você vê que o poder que a música pode ter quando ela comunica. E quando ela junta as pessoas aí, tudo acontece. É um idioma por si só, novamente. Exatamente. Não precisa nem falar. É... 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 E isso veio da Rússia? Como é que essa história, como é que foi parar no Brasil, assim, a versão abreviada, assim, dessa viagem? Existe uma lenda, uma história que, na década de 20, 30, os músicos brasileiros, o grupo de choro do Pixinguinha, que eram os oito batutas, ele estava passando pelo centro do Rio de Janeiro, está aqui, é melhor falar aqui? Alô. Melhor? Melhor? Melhor, não tem nada. Esse grupo de músicos que tocava com o Pixinguinha, isso é uma lenda, não é uma história, não sei se é verdade, parece que eles viram um grupo de músicos ciganos, russos, tocando música cigana, assim, na praça e tal, e tinha um violão de sete cordas, nesse grupo, né? E o cara, o irmão do Pixinguinha, que tocava violão, se perguntou por que eu não toco um violão que tenha uma corda a mais, de repente eu vou poder fazer alguns contrapontos numa região grave, é que o Pixinguinha normalmente faz, né? O Pixinguinha fazia contrapontos e tal, nessa região mais grave do instrumento, que acabou virando a escola do violão de sete cordas, o acompanhamento dessa música toda. Então é uma história muito interessante, é um instrumento que ele chega no Brasil, na década de 20, se desenvolve através do grande Dino, o Dino de sete cordas, que foi um músico incrível, que desenvolveu de fato essa linguagem, botou essa corda nessa nota aqui, no Dó, né? E acabou mudando tudo, porque esse violão, ele começou a entrar muito no mundo do samba também, começou a entrar também no mundo do forró, da música do Nordeste, do Luiz Gonzaga, enfim, naquela época, as gravações todas eram feitas em São Paulo e no Rio, né? Toda música que se espalhava pelo país, tudo era gravado ali, ali pelo Rio e por São Paulo, e o Dino colocava esse violão em toda essa história da música do Brasil, e acabou sendo um violão que começou também a se desenvolver como um instrumento solista, lá pela década de 80, através de um rapaz que se chamou Rafael Rabelo, que foi um virtuose, um cara que morreu muito cedo, mas que a passagem dele foi realmente marcante, assim, ele pegou esse instrumento, que era um instrumento só de acompanhamento, e colocou na sala de concerto, assim, como se fosse um instrumento solista. E eu venho dessa, eu sou a continuação dessa história, né? E eu já estou levando esse instrumento para a música latino-americana e tal. Então é um instrumento que ele vai conquistando lugares, é muito interessante, ele vem da Rússia para o Brasil, agora você vai no Peru, está cheio de gente tocando, na Colômbia também, na Venezuela, é superinteressante isso, eu até fiz um programa de TV no Brasil, é uma série de sete episódios, cada episódio falando de uma pessoa e tal, e é um instrumento que se desenvolve, assim, a galope, eu acho que é o futuro do violão no Brasil, vai ser o violão de sete modos. Ok, so the extra string on the seven-string guitar is an extra bass string on the top, and the legend has it that the origin, well, the origin of it is from Russia, and a very famous group of Pichinguinha, who was a pioneer of Brazilian music in the early 20th century, traveled to Europe, and his band came across a group of Russian gypsies playing it in a, you know, a public square in Europe, and the guitar player saw, wow, that guitar has an extra string, and, you know, brought one back with him to Brazil, and then later on, Gino Sechicordes developed this instrument much more and started recording it, started putting it into samba and shorter arrangements, and it just became, you know, through that process, a Brazilian instrument. It became pretty much, like, absorbed into Brazilian music. And then in the 1980s, a phenomenal guitar player named Rafael Rabelo, who unfortunately passed away very soon, transformed it into a soloist instrument, you know, performing in theaters just by himself with a seven-string guitar, so elevating the instrument beyond, you know, that formation. But Rafael Rabelo is a guitar player you guys should definitely look into, and he's the continuation of that line of playing, you know, great soloists. So, toca alguma coisa que ressalte essa característica da sete-floor. Eu fiz um samba pro Rafael, chama samba pro Rafa. Tem um pouco do estilo que ele tocava e tal, né? Tem um pouco do estilo que ele tocava e tal, né? Tem um pouco do estilo que ele tocava e tal, né? Tem um pouco do estilo que ele tocava e tal, né? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E o meu pai, quando eu tinha uns 7, 8 anos, ele viu que eu tinha uma facilidade para tocar e me falou, meu filho, se você quer tocar música brasileira, você tem que conhecer essa linguagem do Choro. O Choro é uma linguagem riquíssima, uma música enorme, uma música difícil de tocar. Você tem que ter uma muito boa técnica, conhecimento harmônico, muito tentativo. É uma música que exige tudo de uma música. É uma música que tem dinâmica, é uma música popular que pode ter dinâmica. Você pode fazer um movimento de dinâmica que normalmente as outras músicas populares não permitem. O próprio Maruxa é um pouco limitado, às vezes, por isso, que sempre tem aquela... É difícil fazer dinâmica, aquela coisa de... O Choro proporciona isso, acho que por via da música que tem essa linguagem muito mais da música de câmera, nunca foi uma música para dançar o Choro, de fato. Sempre foi uma música de tocar, uma música de reunião de câmera, de músicos de câmera, normalmente em ambiente familiar, assim. Enfim, então, é uma música que quem gosta de música brasileira, pode começar apaixonado pelo Guinga, pelo Tom Joguin, e aí quando vai ver a raiz, é o Choro. É o Choro, de todos, né? De tudo no Rio, tudo que é brasileiro, mesmo a Rosa Nova, mesmo. Tudo que você vai procurar, acaba lá no Choro, né? Então, eu acho super fundamental você... É como você gostar de música norte-americana e não respeitar os velhos do Guinga, aquela linguagem, isso é meio complicado. Então, eu respeito sempre muito a raiz das coisas e tal, e o Choro é a raiz mais profunda que nós temos. Deixa eu ver um Choro bonito aqui, para cá, para não saber. Choro bonito aqui, para cá, para não saber. Choro bonito aqui, para não saber. Choro bonito aqui, para não saber. Choro bonito aqui, para não saber. Choro bonica. Choro bonito aqui, para não saber. Choro bonito aqui, para não saber. Choro €1. Ah, quero! Amém. Amém. Isso me fez lembrar, carinhoso, claro, né, clássico, me fez lembrar a cena do documentário brasileirinho, né, qual que você toca naquele, é Brejero? Brejero, Brejero. Ah, toca um pouquinho desse tema, é bendito. So, earlier, he was talking about Shoto music, which is the universal language of Brazilian musicians. I mean, he's from the very south of Brazil. He could go to the Amazon or to the northeast and play with musicians there and play Shoto music, this kind of music. So. And e Amém. 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 Maravilhoso. Essa é uma das minhas favoritas. Algumas perguntas? Algumas perguntas? Guitar players? Você tem uma pergunta? O que você vê quando toca a guitarra? Tira os olhos. O que você vê? Pensa em minha conta. Como está? Como ela vai em minha conta? Acho que está se rebajando sempre. No, é verdade. Como aprendemos a tocar de esta maneira popular? Não sei. Se cierra sempre os olhos. Não sei. Mira dentro, mamá. Concentração também. E às vezes quando eu tenho uma linda mulher em frente... A minha força é rar os olhos. Você desconcentra. Não fica muito inspirado. A outra pergunta? Outra pergunta? Eu ouvi uma semelhança... a Missão de Irlanda... de Amônia... Você quer criar uma conexão? Nós dois? Como se fala? Uma relação mutua, né? Uma... Somos amigos de turuba. A outra coisa é rar. Um, 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 um. Um... Eles são muito próximos. Eles são muito próximos. Amilton é um animal, uma criação sem palavras, é o seu nome. Fantástico. Amilton Jolanda, para quem não conhece, é um jogador de mandolin. Ele adicionou mais strings para a mandolin. E são dois strings. E eles são muito bons amigos, e eles gravaram juntos, touram juntos. E eles aprendem muito de um outro, com a técnica e tudo mais. É muita festa. E eles partiam muito. Sim, eles partiam lá também. Muito festa. Muito mate. Muito mate. Um dia. E outro dia. É, outro dia, no dia seguinte. Quando eles têm um hangover, eles bebem o mate. Ok. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Quantas horas vai ficar esperando a dia? Depende se estou em um avião, não. Não, nenhuma. É verdade que é uma... Claro que... Para tocar, tem que estar sempre com um instrumento. Mas a nossa vida não nos permite. Eu cheguei ayer por a manhã, e... Não me lembro que fizemos, mas fizemos coisas. Então eu fiz um tempo ayer de tocar. Eu toquei... Na noite, sim. Eu conheci uma escola, conheci uma escola de música, com um músico de Venezuela, Saúl, Vera. E aí nos conhecemos, aí toquei um tempo. Mas depois não, também. Fui dormir e... E hoje, com a manhã, fui a caminar. Então... Por isso estou tocando tão mal agora. É verdade. Que bom que não é um concerto. Não, é verdade que... Tem que estar todos os dias. Eu tenho... Bastante guitarras, como vinte e poucas guitarras. Tengo uma em cada... Em cada... Quarto. Cada quarto. Cada quarto. O baño... Em verdade... Todo o tempo estou tocando a guitarra. Isso é um... Como se diz... Não sei... Tipo de toque. É um vício, né? Uma coisa... Você tem que estar sempre muito... Por exemplo, né? Eu te falei de ayer e antes de ayer, Mas... No final de semana... Um viernes... Lleguei a uma casa de um amigo... Junto com grandes músicos. Tivemos uma grande fiesta. Uma grande fiesta. Uma grande fiesta. De três dias. Então... Nesses dias... Tocava mais de doze horas por dia. Estábamos na mesa... Tomando água... E asado... E tudo isso... E tocando, 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 tocando... Mais de doze horas. Às vezes, começamos a tocar a las doze da tarde... E paramos a las seis da manhã. É um repertório que não tem fim. Não tem fim. Essa é a escola da música popular, né? E aquela? E aquela? Lembra aquela? Pá, pá, pá... Não tem fim. Então... Não se pode medir assim, né? Com formalidade, né? Cantadoras por dia... Se trabalha muito também. Mas de outra maneira. De uma maneira mais... Mais informal. Depende muito do que passa, né? Muito bem, muito bem. E... Before starting the last section of the presentation, I want to just mention a couple of things that I should have mentioned in the introduction. But I'm with Rhythm Foundation, as Professor Augusta mentioned, and it's a nonprofit organization that promotes diversity through great music. So we've been bringing international music to South Florida for 30 years now. Artists from all over the world, from Brazil, from Spain, from Africa, from the Caribbean, from Latin America, everywhere. Local artists as well, of course. We manage the North Beach Band Show, a beautiful outdoor space in Miami Beach on 73rd Street. And I know that some flyers went around, we have some festivals coming up, some great concerts. And on Sundays, I also host Café Brazil, which is the only radio show here in Miami dedicated to Brazilian music. And we play a lot of great stuff, a lot of different stuff, a lot of Yamandu, a lot of Hamilton, also a lot of, you know, Brazilian samba, Brazilian reggae, Brazilian pop. It's different from week to week. So you can tune in on Sundays at 6 p.m. on WDNA. And, uh... Que tal um candombia com o nosso amigo aqui? Pode ser? Já? É, pra tocar algumas músicas com ele dá tempo. Tá bom? I want to introduce... Podemos ficar até seis horas da manhã. Ah, seis horas da manhã. Ok, we're going to do it like one of the parties he does. Por favor, Maestro Federico. Um... Just so you realize the scope of Federico's career. Federico's from Uruguay. And he performed in the clubs in Montevideo and Punto del Este and Buenos Aires with people like Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Later on performed with Cachao and his band for many years. Went to Cuba. He took a bunch of Bossa Nova LPs with him to Cuba and helped introduce Brazilian music there. And has been in Miami now for several years. Performed with Cachao until he passed. And with Charlie Hayden with his own groups. Incredible CD that he released last year. Hot Club of the Americas. And last year he was the recipient of the Lifetime Achievement Award of the Latin Grammys. So, welcome Federico Britos. He's going to play a few songs for us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, much gusto. Con mate, mejor. Con mate. Aquí no va a estar. Vamos. Espera que se va. La encima. La encima. Así. 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 Amém. 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 E ligar o outro lado. 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 E ligar o outro. 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 E ligar o outro.